Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então, no dia de hoje eu vim aqui fazer um spa day Gente, tem um tempo que eu não faço isso Eu não sei se foi desde o último vídeo que eu não faço spa day Mas tem muito tempo E ó, o meu cabelo está precisando, minha pele também Então bora lá, já se inscreva no canal, já clica em gostei e bora pro vídeo Gente, eu resolvi fazer de um jeito diferente Vocês estão vendo aí que eu tô de cara lavadíssima Cabelo também, inclusive para lavar Só que dessa vez eu vou fazer um pouco diferente, tá? Eu vou usar uma máscara, tá? Vou aplicar a máscara daqui a pouco Essa daqui que eu acho que eu já mostrei pra vocês que é de argila Essa aqui é da L'Oreal, ó, de argila E dessa vez eu vou fazer um pouco diferente, gente Eu vou passar o creme antes Tipo, eu vou hidratar o meu cabelo com ele seco Faz sentido pra vocês? Não sei se faz Mas enfim, eu vou usar ele assim porque eu quero testar mesmo Porque eu quase não faço isso, eu só faço com um creme específico Mas dessa vez eu quero fazer com esse daqui da Novex Que eu recebi, que é o Superfood Esse aqui Maravilhoso, vegano Fica pronto em 3 minutinhos Mas como eu vou deixar a máscara agir em 15 minutos Eu vou deixar tudo agir em 15 minutos, tá? Então eu vou começar aplicando esse Superfood aqui no cabelo, gente Ah, lembrando Nossa, o cheiro é maravilhoso Lembrando, gente, que ó Pegar com uma colherzinha E falaram que eu acho que nem pode colher de metal Tem que ser colher de plástico Então eu vou pegando e aplicando Pronto, gente Ó, o produto está aplicado Meu cabelo tá aqui ó, todo duro E eu vou deixar aqui em 15 minutinhos Como eu falei com vocês Enquanto isso eu vou aplicando a máscara Gente, falando nessa máscara aqui Eu vejo sim diferença nela, sabe? No meu rosto quando eu aplico Inclusive ela está acabando Algumas pessoas também me perguntam, né? Em questão de máscara e tudo mais E eu gosto muito dessas, assim, gente Não são máscaras muito caras Caras não Elas custam em média, sei lá, 30 reais Essas que eu uso aqui Tem uma que eu gravei pra vocês da Natura Que inclusive saiu de linha Eu fiquei muito chateada Porque era uma máscara maravilhosa Só que saiu de linha Que era uma máscara de argila também Pena ter saído de linha Porque ela era muito boa E fazia muito sucesso Inclusive o vídeo fez muito sucesso E está aqui no canal Se vocês quiserem assistir Eu vou deixar aqui nos cards E é isso Eu vou aplicando aqui Ah, outra coisa que eu acho Que eu até contei pra vocês Em um outro vídeo É que agora eu aplico máscara Usando esse pincelzinho aqui Mini Língua de gato da Natura Porque eu achei diferente, gente Eu achei muito melhor De aplicar Achei que o produto Ele fica Sei lá, gente Eu não desperdiço Tanto produto assim, sabe? E pra aplicar também Fica bem melhor Então é isso Fica bem melhor Ó, gente Vou colocar aqui 15 minutinhos 15 minutinhos Não sei se vocês estão conseguindo ver E agora é só esperar Pra poder tirar isso tudo aqui do rosto E vamos ver se essa hidratação Aqui no cabelo, né? Esse make pré-poo aqui funcionou Vamos ver Gente, deu os 15 minutos E eu vou lá tomar banho Vou tirar isso daqui E volto pra gente fazer A rotina de skincare Porque sim Temos rotina de skincare Então é isso Vou lá tirar isso aqui Esse cabelo, ó Acho que tá duro E o meu rosto também, ó Como é que já tá? Então bora lá Gente, terminei o banho Troquei, tirei, né? A máscara Minha pele, gente Eu percebi que já deu Uma baita melhorada, né? Eu sempre falo isso Que dá uma melhorada mesmo Principalmente Eu sinto que nessa região aqui Parece que Sei lá Fica melhor Mas enfim, gente A rotina de skincare Não acabou O cabelo também, gente Sobre o cabelo Sobre o que eu fiz Eu acho que deu certo Tá? Não tenho muito o que reclamar, não Penteei ele Ele tá molhado Então não vou conseguir mostrar Depois pra vocês O resultado seco Mas Gostei do resultado E Assim Só vai Quer dizer Gostei do resultado Entraixo, né? Só vai dar pra ver mesmo Quando secar Mas como eu deixo meu cabelo secar Naturalmente Nós não vamos ver nesse vídeo O resultado, tá? Mas não é um problema, tá? Eu vou falar no meu Instagram Pra vocês Vou contar tudinho lá Então me acompanhem no Instagram Mas enfim, gente Eu tô aqui suando Porque aqui em Nova Iguaçu No Rio de Janeiro Está um calor absurdo Então assim, gente Me desculpem, tá? Não liguei o ventilador Porque senão vai fazer muito barulho Aqui no vídeo Mas enfim Rotina de skincare, né? Normalmente eu mostro pra vocês Que eu passo protossolar E tudo mais E dessa vez à noite Eu tô usando esse da Vichy Que é o Lift Active Tá? É o peptide AHA Esse daqui Eu aplico, gente Ele no rosto todo À noite E retiro pela manhã, tá? E aí eu vou E passo o protetor de manhã Pra sair e tudo mais Tô também usando, gente Nessa área aqui dos olhos Que eu adoro passar um produto aqui Eu tô usando esse da Vichy Que é o Mineral 89 Para olhos Gente, eu não sabia Que tinha isso daqui Até a minha dermatologista passar Então assim Estou feliz Eu vou passar aqui Eu sempre passo nessa região Aqui dos olhos Que eu acho que É bom pra hidratar também Até pra quando for usar maquiagem E tudo mais É legal pra deixar essa área Bem hidratada Pra passar corretivo E tal Fazer uma maquiagem Fica bem hidratada Tá, meninas? Então vou deixar aqui E vou aplicar isso daqui No rosto inteiro Tchau 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 Gente Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo Conseguir pegar daí O calor que eu estou sentindo Porque o produto tá se misturando Com o meu suor E eu não sei o que que é o que Entendeu? Tá muito quente, gente O que que é isso? Bom, a minha rotina é mais ou menos essa Às vezes, gente Eu passo esse hidratante também Que é o Cicaplast lábios na boca Mas eu não costumo passar muito não Entendeu? Só de vez em quando mesmo Quando eu sinto que tá muito desidratado Então, gente Essa foi a minha rotina de skincare Uns padeia e realzão em casa Vocês viram que não tem nada demais, gente É uma coisa super natural, assim Não tem nada de muitos produtos Muitas coisas E mostrei um pouquinho da minha rotina de skincare Atualmente, né? Que eu tô fazendo esses dois produtinhos E de manhã passo o protossolar Então é isso E lavo também, gente Tô usando também o sabonetinho Que eu normalmente lavo no banho Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Se inscreve aqui no canal, tá? Por favor E me sigam lá no Instagram Que eu tô sempre postando tudo pra vocês antes Inclusive, o resultado do cabelo Eu vou mostrar por lá, tá bom? Então é isso Um beijo E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau